Amãe imáquilê, abriê-se, calei-ão-fá-uá Amãe imáquilê, sonhe, me sinto Amãe imáquilê, abriê-se, calei-ão-fá-uá Amãe imáquilê, sonhe, me sinto Amãe imáquilê, abriê-se, calei-ão-fá-uá Amãe imáquilê, sonhe, me sinto Amãe imáquilê, abriê-se, calei-ão-fá-uá Amãe imáquilê, sonhe, me sinto Amãe imáquilê, sonhe, me sinto Amãe imáquilê, sonhe, me sinto Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! O Espírito Santo e o Espírito Santo 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 O Espírito Santo